Hoje a gente vai falar sobre dicas sociais. Roda a vinheta! Gente, o negócio é o seguinte, há uns dias atrás, quem me acompanha no Instagram, eu botei um vídeo que eu estava andando pela rua e eu vi um caminhão cor-de-rosa, que é uma cor que eu amo, de paixão, falando sobre mamografia. E eu entrei dentro da carreta para ver um pouquinho mais do projeto social e tudo, e peguei deles informações. Então, eles têm um projeto que eles fazem mamografia grátis para as mulheres com mais de 40 anos, tem que ligar lá e fazer um appointment. Dentro dessa estrutura do caminhão, eles já têm lá a doutora, o técnico, as máquinas, para fazer tudo. E esse mês de setembro, eu tenho um calendário aqui de onde é que eles vão estar. Eu vou postar ele depois na página, tá? Mas só para vocês entenderem, dia 9 agora, eles vão estar no Mont Grand General Hospital, quase não sei nem falar esse nome. Fica na 200 da South A Street, naquela, na Street A, no meu 200. Fica bem no centro, Gui. Mont Grand General Hospital. Dia 11 vão estar na Pacific Way, e no dia 12 vai estar em Reno. Esse dia 18 vão estar em Pirampe, dia 19. No dia 24, ah, achei uma que eu conheço. No dia 24, eles vão estar nas 250 da North Eastern, esse lugar, esse é a dieta, né? No dia 25, vão estar na North Buffalo, dia 26, estão em Mesquite, e por aí vai, gente. Então, ó, se vocês virem uma carreta enorme, pink, parada na porta, é essa carreta, tá? Aqui estão as informações. Aí vocês têm o telefone aqui que vocês ligam e anotam o endereço, que eu não sei. Pode ir. Aí, depois disso, tem o seguinte. Tenho o oculista. Eu sei que eu já fui beneficiada. E meus filhos também. Bem, aqui em Nevada tem um programa de óculos para as crianças, que criança idade escolar não paga para ter óculos. Ela tem que ir num programa chamado I Care for Kids. I Care is E-Y-E, Care for Kids, né? Procura no Google, lá você vai ver. Aí, esse programa, ele tem, até uns dois anos atrás, ele só tinha para a criança. A criança vai lá, você faz um appointment, o endereço fica na Smoke Ranch, 6.150 da West Smoke Ranch. Fica mais para o lado de Summer, né? Você vai lá, aí você marca um appointment, o doutor te vê, você escolhe a lente que você quer e a armação, e aí você sai com ela, chega dentro de duas semanas, chega o óculos lá, você tem que buscar. Se você, agora o ano passado eu já tinha para adultos, daí eu fui fazer o meu também. E aí cobra 50 dólares do adulto quando é uma lente só. Eu paguei 70 porque era bifocal, aquelas de véia que vem em cima e embaixo, eu falei, me perdi, tem que comprar de novo. Mas, paguei 70 dólares e nisso estava incluído o exame de vista, a armação, a lente, tudo. E quem sabe, quem tem seguro médico aqui, sabe que é muito cara a armação. Meu pai, ele tem seguro de saúde, ele não pagou nada pela visita ao médico, com compensação na lente, ele gastou 400 dólares. Então, quer dizer, eu acho que 400 dólares é muito para o meu bolso, então eu vou nos 70 ali, se você enxerga e se você só tem problemas de perto ou de longe, vai sair dali com óculos e vai gastar 50 dólares. Se você quiser bifocar os diabos lá, é 70 dólares que você compra. Mas tem que ser até isso que eles têm. Mas é uma boa pedida, não é? Então, mamografia para a mulherada com mais de 40 e os óculos para criança ou para adulto. Esses dias para trás, um amigo meu muito querido, ele foi internado de urgência, ele me ligou e falou, onde é que eu vou? Eu falei, olha, ele não tem plano de saúde, mas ele mora em Nagé. Eu falei, vai para o UMC. O UMC é o Universe Medical Center, que fica na Charleston, aqui com a 15, Charleston e Rancho, que é o hospital, digamos assim, hospital público, né? Que atende todo mundo. Quem mora nos Estados Unidos sabe que se você passar mal, se você for em qualquer hospital, eles vão te atender. Só que depois vem a conta, claro, né? E é complicado. No UMC eles são um hospital, não são um hospital do governo, do particular, são um hospital do governo. E aí, quando ele estava lá, ele descobriu que ele tinha um estelopontrolose, um quadro de sangue na perna e no ombro, no pulmão. E ele ficou meio preocupado com o que fazer. O que ele fez, então? Ele, infelizmente, ele ficou entrenado, está lá, mas ele está muito bem atendido, viu? Só que daí o UMC deu para ele este panfleto. É um programa que o UMC tem, que é um programa de assistência às pessoas que têm baixa renda, mas que moram aqui. Então, com isso, ele tem que aplicar, tá? Aqui está a aplicação, que até eu vou ajudar ele a fazer. E aí, provando que você não tem condições de pagar o custo total da internação, do hospital, eles têm um programa onde eles reduzem isso para 25 dólares por dia de internação no hospital. Tem algumas, alguns pormenores, que tipo assim, ele tem que ficar num quarto com outra pessoa. Se ele quiser ir para um quarto individual, ele vai ter que pagar a diferença, vai sair do bolso dele. Mas se você for aprovado, o programa do UMC chama Charity Care. Se você for aprovado, é muito bom. Por que eu estou levando isso em conta? Porque a gente não está imune de ficar doente. E é complicado você ser ele mesmo. Ele estava com uma dor na perna já fazia umas três semanas e ele não queria ir ao médico. Até que, finalmente, ele foi. Então, esse programa do governo, esse programa do UMC, eu acho que é muito interessante. Eu vou colocar essas informações no meu programa, no meu texto, no corpo do texto lá. Aí, a aplicação, se vocês quiserem, vocês vão ter que entrar em contato comigo e eu dou uma aplicação para vocês. Fica mais fácil. Não vai ficar muita coisa botar tudo a aplicação, né? Ou bota o link. A gente pode botar o link para ele apertar e vocês vão direto para a página do UMC e fazem lá a aplicação. Mas isso é assim, é para quem está internado. Isso aqui não é um plano de saúde. Isso aqui é para se você tem um problema e for internado às pressas e precisa ficar no hospital com problema do coração, você vai ter um bom atendimento. Para você não ficar preocupadíssimo com as contas no hospital, você preenche esses dados. Eles vão perguntar se você está trabalhando, se querem o valor que você ganha, quantas pessoas tem na casa. Para eles poderem dizer, não, realmente, você precisa de ajuda, nós vamos ajudá-la de alguma maneira, tá? Então, eu achei interessante pedir para ele me dar os papéis. Eu peguei, está aqui comigo e eu vou colocar isso na página lá para a gente poder estar divulgando para vocês. Muita gente me pergunta de dentista. Fala assim, Silvia, você sabe de algum dentista? Eu não sei, mas eu estou à procura. Isso me deu a minha vida. Não, mas não é isso, não. É porque, você sabe? Não sabe? Parece que existe uma escola de dentista que também tem um projeto de custos baixos para as pessoas. Eu vou estar procurando isso aí para informar para vocês, tá? Então, como eu falei, o que eu não sei, eu tenho que descobrir. Há 18 anos eu moro aqui. Até hoje, tudo que eu pude contribuir para, de uma maneira, mostrar para a comunidade brasileira o que tem e o que não tem, eu fiz. E a minha contribuição, vou deixar um pouquinho para vocês, tá? Eu sempre falo do Dr. Jack. O Dr. Jack é um médico daqui da cidade, que ele atende a maior quantidade de brasileiros que eu já vi, vai no consultório dele. E ele tem um, ele é um ser humano muito especial, que eu já vi gente chegar lá e falar, olha, mas eu estou sem dinheiro para comprar os remédios. E ele deu muita amostra grátis. E ele também tem uns recursos que ele pode fazer a pessoa pagar mais barato, exames de sangue, essas coisas todas. Então, ah, mas por que você está fazendo propaganda dele? Está ganhando alguma coisa? Não, não estou ganhando nada. Só sei que eu vejo em loco. Então, se eu vier em loco, eu posso falar disso aí, né? E eu fui lá e posso comprar. Pode, né? O telefone dele é 702-649-9070. Procura lá e ele fica ali no centro, na lei que mide com a Las Vegas Buller, tá? Isso que eu ia falar para você dessas coisas. Doações. Gente, a gente tem recebido bastante doações, cada vez mais. E eu agradeço muito a comunidade brasileira. Mas essas doações não é para doar só e ficar aqui. Por favor, as pessoas que estão vendo esse vídeo, se você está precisando de alguma ajuda, conforto. A gente falou que ia falar das igrejas também, né? Aqui, além dos produtos que a gente tem aqui, a gente também tem ajuda espiritual. Aqui em Las Vegas você tem igreja, vamos lá, se eu não me engano, brasileira. Vamos falar de igrejas que falam português, tá? Você tem a igreja Batista, que é da Alice, acho que você tem a igreja espírita. Não é igreja, você tem o centro espírita, que eu também vou botar a informação ali para vocês, que eles têm reuniões às sábados e às terças-feiras. Você tem a Universal do Reino de Deus, que eles também falam português, os pastores. Eu não sei se eles dão missa em português, porque eu não sei se a quantidade de brasileiros não é suficiente para ter uma missa em português. Mas eu sei que o pastor lá, já foi lá, ele fala em português. Fora isso, tem os mormos, que muitos falam português, né? Então, as poucas que eu sei, tem a igreja que é a Maranata, que é a igreja do Alain Diniz, que também dá reunião em português. Tem a do Pastor Israel, que eu também sei que fala em português. Essas duas são as que me veem de memória agora. Fora isso, se vocês tiverem alguma outra opção, vocês mandem que a gente vai, né? Está colocando aí. E quero dicas, gente. Quero dicas, o que vocês querem ver. A gente está pensando em fazer uns passeios por Las Vegas para mostrar para vocês o que é Las Vegas, algumas dicas de hotel, algumas dicas de passeios. E quanto mais coisas vocês forem pedindo, a gente vai falando, tá? E agora, como eu falei para ele, eu tenho um livro que eu vou publicar e vocês vão poder ter o prazer de tê-lo, esse livro que eu vou estar dando para as pessoas aqui. Eu vou ler uma falha, um dos meus textos, que é um dos que eu mais gosto, né? Mas ele fala de família, que eu acho que nessa época do ano, que principalmente uma época que a gente está chegando ao fim do ano, que tem que viver, que tem toda aquela coisa assim de emocional, acho que a pessoa fica muito tocada. Então, eu vou fazer um texto que eu fiz para a minha família. Eu acho que serve para a sua família também, né? Muita gente me pergunta como é que conseguimos manter a nossa família tão unida e tão forte. Vou explicar e dar a receita. Amor e respeito. Nós nos mudamos para esse país no ano de 2001. E quando chegamos, não havia loja brasileira, não havia fundação, não havia nada significativo para os brasileiros. Meu pai, que sempre foi um homem de visão e empreendedor, viu aqui a oportunidade de começarmos algo novo até então, aqui em Las Vegas, e decidiu colocar a primeira loja brasileira. Lembro como se fosse ontem o seu início lá no Outlet de Las Vegas, em Bolivar e Pecos. Íamos bem cedo, toda sexta, sábado e domingo, para montar a nossa barraquinha. Fazia muito frio, um frio cortante, mas estávamos todos lá. Depois do intenso frio, vinha o cafezinho do vizinho, as piadas do Beto, as inúmeras histórias das nossas aventuras, entregando jornal e entregando pizza. Foi duro. E no começo, vivíamos todos, 16 pessoas na mesma casa, na Pai Meio. Éramos muito felizes, mesmo com todo o contratempo, com a mudança radical de vida. Cada um de nós foi custar seu próprio destino. Meu irmão Luigi, premiado vendedor de carro, matou o bem doge. Como ele era conhecido como o professor Foguese, virou um dos mais requisitados em real estate, e hoje ele comenda sua própria empresa de sign, House of Signs. Que dispensa, inclusive, a apresentação. A minha irmã Samanta, de ajudante de cozinha no Cassino Texas Station, hoje é uma respeitada agente de seguro da Farms. E a minha irmã Lalu, também de agente de limpeza em um golf club, ela se tornou uma agente de real estate conceituada, premiada e uma fotógrafa de sucesso. Eu, que entre lindas e vida sempre gostei de trabalhar com gente, digo sempre que trabalho muito para um dia não precisar mais e poder dedicar-me somente a projetos sociais. Mas nesse país, eu não tive medo de entregar jornais, pizza, fazer limpeza e o que viesse. Mas como toda família de sucesso tem um segredo, a nossa também tem. Amor, respeito e união. Família acima de qualquer coisa. Se algo que qualquer um de nós for fazer, vier atingir a harmonia da nossa família, tenho certeza que esse projeto vai ficar de lado. Por quê? Porque oportunidades vão e vêm, mas família não. Diante disso, e pensando nisso, quando estiverem diante de um dilema, coloquem na balança os prós e os contras. Se você optar pela família, pode ter certeza que lá na frente vai aparecer uma oportunidade melhor. E se você tiver esperado, vai ver que valeu a pena. Nenhuma decisão que você tome, levando em consideração a família, vai dar errado. Todos os brasileiros, quando mudam para cá, eles vêm com o objetivo de melhor vida para a sua família. Por isso, aposte nisso que você não vai sair perdendo. A família sempre em primeiro lugar. Então, esse aqui foi um texto que eu fiz para a família. espero que vocês tenham gostado, só para poder dar valor. Diante de tudo que está acontecendo, família é família. A família está aí? A família está lá. Fala lá, a família. A família fez o rodinho assim. Deixa eu falar a cara. Oi, Fá! Oi, tudo bom, Cecília? Tudo bom? Fala com o povo. Cadê? Tô com saudade, Chá. Falei. Tudo bom? É. Diretamente no Brasil. Tá frio aí, né, mãe? E a gente conversa também. Eu li um texto do meu livro, para o pessoal aqui ler, para quando o livro sair, ficar todo mundo bem atento no que a gente vai conversar, tá? Gente, a Fabíola está lá. Gostou tudo junto, tá? Gente, a gente se espera aqui sábado que vem, tá? E eu espero você no mesmo canal, sábado que vem. Sábado que vem. Sábado que vem. Sábado que vem. Beijinhos, beijinhos, o quê? Beijinhos, beijinhos. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau.